Vamos falar nesse vídeo um pouco sobre o psicólogo austríaco Alfred Adler, que nasceu em 1870 e faleceu em 1937. No final do século XIX e no início do século XX, a psicologia foi se ampliando pelo mundo em razão das novas demandas. Freud, por exemplo, com seu novo olhar sobre o indivíduo, apesar de ter várias de suas teorias superadas posteriormente, foi de grande valia para a apriação dessa discussão. E foi nesse contexto que surgiu a chamada psicologia individual, proposta pelo médico e psicólogo Alfred Adler, que defendia a ideia de que a personalidade era única e indivisível. Por isso, segundo ele, seria necessário primeiro estudar a unidade do indivíduo, para só depois entendê-lo em sua totalidade, e não o contrário como a psicologia e a psiquiatria vinham fazendo, tentando encaixar sempre o indivíduo num padrão pré-determinado. Segundo ele, partindo do indivíduo, aí sim seria possível explorar a sua relação com o meio e com os demais indivíduos. Nesse sentido, Adler, ele vai entender o indivíduo como uma totalidade integrada em um sistema social. Ele entende que somos motivados pelas solicitações sociais, através da promoção de cooperação e atividades que propunham contato com os outros. Existem alguns conceitos importantes introduzidos por Adler, que ajudam a entender melhor essa relação do indivíduo com a totalidade. Um deles é o self, que se refere a um sistema subjetivo que interpreta e dá significado nas experiências do organismo. Devido a isso, ele é criador, unitário, consistente e o ponto mais forte da estrutura da personalidade. Outro conceito importante é o estilo de vida, que faz referência ao princípio do sistema pelo qual a personalidade funciona, ou seja, é o todo que comanda as partes. Pode ser entendido como o princípio que explica a singularidade de cada indivíduo, visto que cada um tem um estilo de vida diferente. Por isso, você não poderia encaixá-lo num padrão. Outro conceito é a luta pela superioridade, um conceito muito utilizado atualmente, que corresponde ao objetivo superior do indivíduo na sua luta contra os obstáculos. Ainda que a superioridade seja inata, a busca por ela faz com que a pessoa transite de um estágio de desenvolvimento para o próximo. E essa busca pode se manifestar de formas diferentes, e cada pessoa tem seu modo concreto de atingir ou tentar atingir a perfeição, infelizmente, algumas formas não muito aprazíveis. Sentimentos de inferioridade e compensação Segundo Adler, os sentimentos de inferioridade surgem de um senso de incompletude e imperfeição em qualquer âmbito da vida. Contudo, os sentimentos de inferioridade não são indícios de anormalidade, pelo contrário, são a fonte das melhoras. Contudo, quando há algum tipo de condição especial como a rejeição, pode-se desenvolver o complexo de superioridade compensatória. Isso é, inclusive, paradoxal, mas é isso que acontece. Muitas pessoas que, hoje em dia, se colocam como superiores às outras, se colocam em um nível elevado, e muitas, inclusive, que pensam que estão influenciando várias pessoas, elas, na verdade, têm um sentimento de inferioridade muito grande. Então, aquilo é uma autoafirmação. E é exatamente nesse sentido que a gente pode pensar, que o sentimento de inferioridade pode ser compensado por um complexo de superioridade compensatória. Outro conceito interessante é o de interesse social. O conceito de interesse social inclui questões voltadas para a cooperação, relações interpessoais, empatia e identificação grupal. Em um viés mais amplo, pode ser compreendido como uma força propulsora para que os indivíduos ajudem a sociedade a atingir a meta da perfeição necessária. Nesse cenário, a ideia de uma sociedade perfeita substitui a ambição unicamente pessoal e do egoísta. Ao trabalhar pelo bem comum, os indivíduos compensam suas fraquezas individuais. Contudo, esse interesse não aparece espontaneamente, mas precisa ser orientado e treinado, exatamente para que aquela luta pela superioridade que a gente falou, agonia mesmo, não seja uma busca egoísta, mas uma busca que vise o todo. Outra ideia interessante nele é a ideia de finalismo de ficção. Ele vai defender que o indivíduo é motivado mais pelas expectativas do futuro do que por suas experiências do passado. Ele acreditava que essas experiências do passado não são determinantes. As expectativas do futuro, sim, elas acabam trazendo condições de possibilidade e ele é motivado especialmente pelas suas expectativas e não determinado pelo passado. Então, concluindo, nós podemos ver, a partir dessa abordagem de Adler, que o fator social era algo fundamental no tratamento dos mais diversos quadros psicológicos que aparecem na prática clínica. E ele vai apresentar uma provoca bem diferente do que apresentava Freud com a psicanálise, por exemplo. Enquanto para Freud a sexualidade era o centro dos transtornos mentais, Adler acreditava que o interesse social era o fator mais importante na estrutura psíquica do indivíduo. Por isso, Adler focava mais em guiar o indivíduo para a percepção e o entendimento do seu estilo de vida para assim reeducá-lo para enfrentar a situação real de uma forma mais saudável, sem qualquer tipo de exploração de aspectos inconscientes, como fazia Freud. O paciente, nas sessões, devia ser explicitamente encorajado a realizar ações concretas que pudessem facilitar a sua vida real, se algo fosse causa de qualquer sentimento de inferioridade. Dessa forma, a relação a ser estabelecida entre o terapeuta e esse indivíduo que busca o atendimento, que busca o acompanhamento, deveria ser igualitária e empática. E esse tipo de abordagem vai influenciar diversas outras abordagens no século XX e vai contribuir ainda mais para o conhecimento do ser humano e da sua psique.